Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui, meu filho, viva de cor, levanta a voz, gente, pra ser filmado, manda, manda, ó Aleluia! 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 Essa música aqui, ó, deve ter mais de 60 anos lá, mas ela tá toda limana, tá batendo pau, mano. Ela hoje vai perder uns 15 quilos. Ah, cara! Cadê as palmas em cima? Bate as palmas em cima pra exalar aquele exadorente maravilhoso! Cive o clube as panas aí num chuvai, que tudo é uma criminal, que é uma輕' möchten а bom есть doido? Aleluia! Que é burro em cima? senhor da perna, JBJ eu. Aleluia! Aleluia!